Porque agora eu recebo aqui ao vivo o secretário de abastecimento, agricultura e meio ambiente aqui do município de Piuí, o Arthur Delfim. Arthur, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Onda, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite Edgar, boa noite a todos os ouvintes aí da Onda Oeste, é um prazer pra mim poder estar aqui falando com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, sou eu quem agradeço o convite. Arthur, para quem passa ali na praça doutor Avelino de Queiroz, está observando que tem obras ali na conhecida praça de Patins. Pessoal movimentando, máquinas, servidores da prefeitura, do setor de meio ambiente. O que está acontecendo ali, o que será feito ali na praça de Patins? Então Edgar, lá está sendo feita uma reforma da praça, daquele espaço. Sempre foi uma vontade do nosso prefeito Paulo revitalizar aquele espaço. Casou muito com o que o Tadeu, o secretário de obras, está vivendo hoje, que é trazer acessibilidade para os espaços públicos. E lá, um dos fatores que impedia essa acessibilidade era aquele guarda-corpo, que era construído com material de ferro lá, e uma mureta, principalmente porque ela diminuía muito o tamanho do passeio do lado contrário à secretaria, e não daria para ser cumprida a norma de acessibilidade. Além disso, muito motivado por todos nós que convivemos ali diariamente na secretaria do meio ambiente, a gente entristecia de ver um espaço tão nobre da cidade de Piuí, muito pouco utilizado, que, logicamente, teve a sua importância há alguns tempos atrás, mas que hoje a gente verificava um desuso, parecia, de certa forma, até abandonado pela falta de vivência ali naquele espaço. Então a ideia é tornar ele mais aproveitado e trazer melhoria para a estética, além de tentar melhorar a acessibilidade e a trafegabilidade ali na região. Que hoje eu até fiquei surpreso, porque como clareou muito o espaço, a gente consegue ter uma visão ali dos carros que estão vindo ali da Avenida Amazonas, e realmente isso aí foi um ponto muito positivo também. É, realmente esse detalhe aí é importante. E em relação às árvores que tem ali, acredito que são três árvores que tem ali? Alguma delas serão suprimidas? Sim, lá são três árvores da espécie Ficus, infelizmente é uma árvore com a raiz tubular, ela procura a água, tem raiz dela ali que deve ultrapassar até outras ruas paralelas ali. É o mesmo ali na Praça dos Carroceiros, né? É, que lá no caso é a paineira, mas atua nesse mesmo sentido. Mas lá a gente vai permanecer duas das três árvores que possuem lá, porque não está apresentando problemas estruturais em casa, a gente não tem reclamação nesse sentido. Mas uma delas, infelizmente, que é a mais próxima ali da Igreja Matriz, ela já estava condenada, porque a gente fez o laudo do biólogo lá, infelizmente ela estava praticamente morta, e um dos troncos dela recentemente caiu. Então, acelerou toda essa mobilização da reforma, que aí a gente até precisou das máquinas, até agradeço o setor das estradas, do Andinho, do Matheus, todo mundo que estava lá ajudando o Juninho, para que a gente pudesse acelerar isso, porque realmente ela amassou um daqueles guarda-corpos lá, e a gente preocupou muito, né? Porque é uma região muito movimentada, tanto de pessoas como de carros, e para evitar um problema futuro, já aproveitando esse desejo, essa obra que a gente planejava fazer naquele espaço, a gente acelerou nossos esforços para que tudo isso acontecesse mais rápido, e evitasse qualquer risco futuro. Essa árvore que você está falando é aquela que já está seca, né? Não tem folhas nenhuma. Exatamente. Mas engraçado que até seca ela é bonita, né? Exato. Eu gosto muito desse tipo, até falei uma época de a gente colocar umas luzinhas lá em volta dela, ficaria muito bonita esteticamente, mas com esse incidente que teve lá, nos preocupou bastante, e infelizmente até hoje ela já foi suprimida, assim, a gente cortou os entornos, não conseguiu finalizar o serviço ainda hoje, mas eu acredito que amanhã já vai estar tudo finalizado, e a gente vai arrumando aos poucos ali. Tá, então é importante deixar claro que existe um laudo, né, de um biólogo, de uma pessoa competente para isso, atestando, né, que essa árvore está doente, vamos dizer assim, e os riscos também que pode causar os galhos, né, ou num veículo, ou numa pessoa, baseado nisso que vocês tomaram essa decisão. Exatamente, Edgar. Nenhuma árvore do município foi suprimida sem a existência de um laudo. Então, independente da vontade, tanto da população, minha, do prefeito, ou de qualquer pessoa, a gente tem que seguir uma resolução interna, e que envolve compensação ambiental, algumas vezes, e todas carregadas do laudo de um profissional específico da área, para que isso possa ser cumprido de forma bem técnica, sem prejuízo ao meio ambiente, e a gente tenta sempre plantar o triplo de árvores, no mínimo, que são suprimidas. A gente está até com uma larga vantagem, a gente teve alguns apoios de alguns parceiros, o Routo, ele atuou em alguns plantios aqui com a gente também, e a gente conseguiu ter um saldo bem positivo aí nessa balança, na nossa gestão. Já que você falou em plantar árvores, no lugar dessa aqui, que foi suprimida, o que você pretende plantar lá? Vai ter alguma árvore lá? Vai plantar alguma coisa? A gente sentou, até como o Wallace esteve lá responsável pelo trânsito, achou melhor, naquele local específico, não realizar o plantio, principalmente pela melhora da visibilidade do tráfego, mas nos canteiros, onde tinha umas raízes velhas, que já estavam lá por tempos, a gente vai revitalizar com flores e com um projeto de iluminação totalmente nova, que o Paulo até passou lá ontem e anunciou essa boa notícia para a gente, que vai conseguir reforçar muito a iluminação do local com a nova tecnologia de LED também. Muito bom. Arthur, fala para nós em relação à questão que é recorrente de lotes sujos, pessoas que têm o seu imóvel, o seu lote, e não dá o devido cuidado, a devida atenção para isso. Nós estamos vivendo um período de dengue, passamos aí, tem muita consequência em relação a isso, uma pessoa joga uma lata lá, enche de água, fica ali e prolifera. Nós estamos no período de seca, em que a vegetação vai ficar seca agora e qualquer coisa ali que jogar ali pode pegar fogo. Como é que vocês têm tratado essa questão dos lotes sujos? Até mesmo porque, tempos atrás, você fez uma coletiva de imprensa com nós dizendo das novas diretrizes em relação à questão de punição das pessoas, de cobrar essa limpeza. Como é que está isso? Exatamente. É uma questão complicada, envolve vários fatores, mas o que a gente trabalhou desde aquela época foi no sentido de, vendo a escassez de maquinário da prefeitura diante do crescimento da cidade, a gente verificou que as máquinas da prefeitura poderiam ser melhor utilizadas e, como em qualquer lugar é dessa forma, se cada um cuidar do que é seu, tudo pode funcionar da melhor maneira. Percebemos, com o estudo do Código de Posturas do município, que a gente está amparado para fazer esse tipo de fiscalização, já é lei aqui no município, só que a gente tem que atuar dentro das linhas do que está previsto em lei. Então, por mais que, às vezes, existe o problema de dengue, a gente tem algumas questões emergenciais, às vezes animais peçonhentos também, são encontrados escorpiões em algum lugar, embora, em conversa com o Luiz, que me ajuda muito nessa parte, que é o chefe do setor de zoonose, o mato em si não é um abrigo para escorpião e a proliferação dele geralmente ocorre mais no acúmulo de material, a gente enfrenta essas questões. Como você mencionou, esse problema é cíclico também. Na época das chuvas que passaram agora, a gente tem uma quantidade muito grande de denúncias, porque o mato cresce muito rápido, às vezes a pessoa diz, mas eu cortei agora, vocês já estão me notificando de novo. A gente enfrenta esses questionamentos constantes e agora a gente entra nesse período de seca, que traz um risco grande, que é a questão dos incêndios também. Então, por isso que a gente tenta atuar no sentido de... sempre de uma forma mais orientativa, no primeiro momento. Se a gente vê boa intenção do proprietário, a gente mantém o prazo de notificação em 30 dias para que aquela pendência seja sanada nesse período. Se a gente vê certa resistência, a gente deve aguardar o prazo legal, esperar a manifestação de defesa, que todo mundo tem direito à defesa também. Não é porque é o fiscal que está falando que aquela palavra é suprema sobre todas as coisas. A gente pode avaliar a questão de contranotificação, mas, em todo caso, a gente nunca enfrentou nenhuma que o argumento contrapusesse o que estava previsto no código. Então, no pior caso, que são algumas casas abandonadas, que já tinham reclamação da população por muito tempo, a gente consegue acionar um dos parágrafos do Código de Postura e que fala que a Prefeitura, no caso de abandono, tem alguns lotes aqui que a gente nem acha o dono. Às vezes, a pessoa mudou, o cadastro está desatualizado, de vários lotes lá na Prefeitura. A gente não acha. A Prefeitura pode fazer o serviço e o valor que seria cobrado acrescido de taxa, ele vai para a dívida ativa do proprietário registrado do lote e a gente consegue fazer até mesmo demolições, como a gente fez em alguns casos extremos aqui, de construções antigas, telhado caindo, às vezes invadidas por moradores. Tem todo tipo de queixas da vizinhança local. E é um trabalho árduo, a gente tem que avaliar caso a caso. Muitas pessoas podem ser que usem isso por uma briga de vizinhos. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado. Tem muitos, às vezes, reclamam. Ah, mas está vindo um mau cheiro. Aí chega aquele exagero na denúncia. Por isso que tem que verificar cada caso, porque realmente, às vezes, a gente pensa que é uma coisa, mas chega lá na hora. É um problema que já vem de tempos e que nunca vai ser resolvido. Entendi. Arthur, é importante dizer para a pessoa em relação à questão de dívida ativa, a dívida ativa que fica no cadastro da Prefeitura. Porque a pessoa fala, então a Prefeitura vai limpar, isso aí vai ficar na dívida ativa, eu pago quanto quiser. Mas dependendo se a pessoa precisar de uma certidão negativa do município para realizar alguma obra, sei lá, alguma atividade, ele vai ser barrado. Aí uma hora ele vai ter que pagar isso. Exatamente. E essa é uma das formas. A gente é a mesma forma que atua no sentido da inadimplência de IPTU, que também existe no município, mas não consegue tirar a certidão negativa municipal para fazer nada. Então vai transferir um novo terreno, ou vai abrir uma empresa, um alvará disso aqui, qualquer coisa que precisar ali na empresa, vai barrar no cadastro, vai precisar sanar essa dívida prévia a isso para que consiga realmente resolver outras questões. Agora, Arthur, a gente sabe que aqui em Piuí e qualquer outro lugar do Brasil, qualquer município, o poder público não dá conta de tudo. A gente sabe. Não tem servidores para fazer tudo isso a tempo e a hora. É questão mesmo de consciência. A gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha todo o tempo, sempre bater nessa tecla de que as pessoas também façam a sua parte. Colaborem também. A prefeitura está aí, dá o suporte, faz o que pode, mas tem que ter a assumir as suas responsabilidades. Exatamente. Você tocou no ponto crucial dessa questão. Até agradeço o espaço que você sempre nos proporciona de estar aqui tentando conscientizar cada vez mais a população de Piuí, porque é exatamente isso que você falou. Para você ter uma noção, nós temos dois fiscais, o Adão e o Roberto, que atuam nesse sentido para o município inteiro. Então, para a fiscalização do Código de Postura, nós temos esses dois, temos os agentes da Dengue, que aí sim fazem uma atuação mais de perto, a periodicidade é muito menor, haja visto o problema até que a gente teve recentemente, não só aqui, como em vários lugares, mas a consciência da população é fundamental. E não somente em relação a isso. Um exemplo que eu posso dar para você, a gente estava conversando ali mais cedo, a gente instalou os 50 pontos de entrega voluntária. São 50 previstos, já foram instalados 25, mas nós já estamos vivenciando alguns problemas justamente por essa falta de conscientização. são pontos que são feitos somente para recolhimento de material reciclável. Lógico que um rejeitou o outro, pode ser que esteja ali. A gente mesmo, eu no começo, às vezes achei que a madeira é reciclável, madeira não é reciclável, mas não tem problema. Só que o que a gente está encontrando em alguns bairros é que eles estão transformando aqueles bags em uma lixeira, uma lixeira convencional. E aquilo começa a gerar mau cheiro, começa a manchar uma coleta seletiva, que seria um trabalho tão bonito da prefeitura, um trabalho de olhar para frente, pensar no futuro mesmo do município, porque todo mundo está caminhando para isso. E, às vezes, a população vizinha começa a sofrer com a instalação desse PEV, justamente pela falta de consciência. Então, nós estamos batendo nessa tecla. Hoje mesmo eu recebi um vídeo que ali no bairro Atalaia estava lotado somente de lixo orgânico mesmo. Então, o resto de comida, tudo o que vocês pensam. Aí a gente tem que acionar outro caminhão. Só para vocês entenderem, que na prefeitura, nós temos um caminhão da coleta seletiva. Só ele que coleta nos PEVs. Aí tem que acionar o outro caminhão. A gente liga para o Gaguinho de novo para tentar pegar esse material que está lá e trazer esse trabalho de conscientização novamente. Então, para tudo que a gente puder, seja para os lotes, cada um cuidar do seu, nessa parte de consciência ambiental, sem o apoio da população, infelizmente, não adianta que quem estiver aqui, nesse local, a gente não consegue. Não adianta até mesmo, porque eu acredito que eu liguei, foi para você, uns dias atrás, eu tinha que descartar um lixo, um móvel lá da minha casa e eu liguei para você para saber como que eu faço para descartar isso aqui, como que eu processo e tal. Então, assim, a gente tem essa preocupação de saber, de procurar orientação para onde que eu posso levar isso, onde que eu posso descartar isso, porque a gente ajuda, ajuda todo mundo. É uma situação que a gente tem que trabalhar sempre. Sempre. E a coleta seletiva está indo bem? Está sim. Recentemente, a gente expandiu para o dobro do número de bairros, as terças e sextas, agora a gente consegue fazer a rota aqui mais central. E estamos trabalhando muito. Ontem foi até a entrega da solenidade do selo verde, onde a gente premiou as 20 empresas que sempre apoiaram a reciclagem desde o início. E o que a gente vem sempre batendo na tecla é tentar, de certa forma, despolitizar a questão da coleta seletiva, que nasceu no mandato passado. Ninguém está buscando pioneirismo nesse assunto. Acho que a gente tem que cumprir da melhor forma aquilo que a gente está incumbido a fazer. E a mensagem da reciclagem é muito maior do que qualquer emissor. Porque quando o emissor tenta ser maior que a mensagem, ela não chega a ninguém. Então, o que a gente está tentando, gente, vamos focar na mensagem. Nós estamos aqui fazendo um trabalho em prol do meio ambiente e um trabalho social, porque todo o lucro que pode ser gerado dessa operação é comandado por uma associação de recicladores que triam o material lá naquele galpão. Então, a gente tem apoio de vários parceiros, do Viraceia, da JTE, que investem nessa iniciativa. E também, essa cerimônia lá do selo verde, a gente ficou muito feliz, porque, apesar de muita gente falar assim, ah, o povo de Pio Iquim não vai ter consciência disso, a gente enfrenta muito negativismo no dia a dia. E lá, com a presença deles, que realmente foram, a gente pôde perceber esse apoio. A gente sabe que a coleta não está perfeita. Começamos essa alteração de rota. Nós temos um caminhão que faz ela. Esse caminhão está sujeito a quebrar. Às vezes, o motorista do S, até que a gente organize para que outro vá no lugar ou pegue outro caminhão emprestado, outro setor. Talvez ele não era para aquilo, mas a gente consegue, pelo menos, passar em alguns pontos mais importantes, principalmente pela estética também do município, que a gente não pode deixar de lado. e, então, a gente enfrenta esses problemas e, alguma das vezes, até vira contra a gente. Ah, mas eu tive o trabalho, eu separei, fiquei três dias separando, aí a gente coloca ela na porta, fala que vai passar terça e não passa. Até agora, nada de caminhão. Então, realmente, a gente também precisa da paciência da população, mas lá a gente se sentiu abraçado, porque foram apoiadores que, veja bem, nós estamos fazendo um ano que instalou energia elétrica naquele galpão. Então, quando a gente assumiu, era um galpão vazio e que começou a ter que dar vida para ele. Então, foi seis meses em busca da CEMIG para instalar energia de trifase, começou a chegar os equipamentos, começamos a montar a associação, fizemos a troca das lideranças para que a gente pudesse participar da gestão. E agora a gente está enfrentando mais um dos obstáculos que vão surgir, que é essa operacionalização da coleta. E com o aumento dos PEVs, a gente também aumentou essa rota e está tentando estar presente cada vez mais em todos os bairros e sempre passando a mensagem. Então, acho que é um trabalho de formiguinha, como você falou. Se hoje, vindo aqui, eu conseguir mudar a cabeça de mais uma pessoa, eu acho que a gente vai estar sempre no positivo. e é para isso que a gente tem que caminhar. É verdade, até mesmo porque o planeta já está nos cobrando isso. E a gente tem que preparar agora, ter consciência nesse momento para tentar recuperar alguma coisa, porque o futuro, só Deus sabe, se a gente continuar sem consciência em relação ao meio ambiente, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, muitas comemorações, várias empresas fazendo atividades, organizações e tudo mais. É um momento de reflexão para isso. Exato. E um dado interessante, que ontem a gente mostrou também o estudo gravimétrico do lixo. O que ele mostra? Como é o perfil do lixo de Piuí. Foi um estudo que a gente ficou por uns 10 dias, analisando e pesando o corteamento de todos os caminhões por uma semana aqui do município. Então, todo caminhão, segunda-feira nós temos oito caminhões, quatro deles no período noturno. Então, todos eles, a gente foi à noite para o lixão para traçar esse perfil do lixo. E olha o que dado interessante, 38,8% do lixo, quase 40% de tudo que é produzido no município, seria reciclável. Então, nós estamos falando aí num potencial de quase 200 toneladas de material reciclável por mês. E hoje, a gente saiu de um cenário de oito a dez, estamos com 15 toneladas por mês. Mas olha aí o progresso que a gente pode fazer nesse cenário. A gente tem uma caminhada longa pela frente, mas assim, o potencial é muito grande aqui no nosso município. Mas não vamos desistir, não. O Jornal da Onda está sempre à disposição quando você tiver alguma demanda, algum assunto que seja relevante para a gente continuar com essa conscientização. Nós estamos aqui de portas abertas à disposição para a gente fazer esse trabalho junto. Muito obrigado por ter vindo aqui e trazer esses esclarecimentos para nós. Muito obrigado, Edgar. Parabéns pelo trabalho de jornalismo que vocês fazem aqui. Vai ser sempre um prazer para mim poder estar aqui. Obrigado mesmo. Boa noite, um abraço.